Fala aí, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo certo? Por aqui tudo tranquilo? Tamo de volta aí pra mais um videozinho. Quem já me conhece, muito bem-vindo. Quem tá chegando aí pela primeira vez no canal da Smoke Point, muito prazer, eu sou o Tomás. E hoje, galera, nós vamos falar aí sobre a política de legalização do uso recreativo da maconha lá no Canadá. Show de bola! O Canadá e o Uruguai, eles são os dois únicos países no mundo onde o uso recreativo da maconha é legalizado de maneira integral em território nacional. Lá nos Estados Unidos, alguns estados também legalizaram, mas o país todo em si ainda não. Então, não são leis federais, como é no Canadá e como é no Uruguai. No Uruguai, a gente já falou em um outro video. Então, hoje nós vamos falar aí do Canadá, tá? E como você tá aqui, né, curtindo com a gente esse video e imagino que você vai se interessar por outros vídeos do canal também, então já se inscreve aí pra ficar ligado em tudo, também ativa o sininho e se gostar desse video, claro, senta o dedo nesse like. Então, galera, já deixou seu like, já se inscreveu no canal? Show de bola! Só falta ativar o sininho e dar um confere na loja online da Smoke Point que tá com muito produto massa pra sua sesh, beleza? Então, vamos pro video, né, galera? Aqui no Brasil, muito a gente se fala, discute, né? Muitas pessoas lutam aí pra que a legalização, principalmente no uso recreativo, aconteça, tá? Enquanto isso não acontece, é muito legal a gente entender como que funciona isso em países onde vem dando certo, né? Alguns estados dos Estados Unidos, Canadá e Uruguai, principalmente, são referências. E hoje nós vamos falar aí sobre a legalização no Canadá, que aconteceu lá em 2018. A maconha medicinal já era legalizada desde 2001, foi mal. Mas em 2018, que veio a lei federal e tornou legal, né, regulamentou todo o uso recreativo da maconha no território canadense. E logo de cara, galera, já deu um boom, né? O governo canadense arrecadou ali nos primeiros cinco meses incríveis 139 milhões de dólares canadenses. Assim como a taxa de crimes já caiu de uma maneira bem considerável logo no comecinho. Então vamos falar aqui agora um pouquinho ainda, né, de como funciona, como é que compra, como é que vende, quanto pode comprar, como é que cultiva. Vamos pra essa área ali, que é o que realmente interessa pra nós, não é mesmo? Então, galera, como é que funciona? Como eu disse, a lei é federal, então ela funciona em todo o país, né, em todos os estados, cidades, municípios, enfim, em todo pedacinho de terra canadense. E qualquer adulto que seria maior de 18 anos, mas a maioria das províncias e estados alterou pra 19 anos, então qualquer pessoa maior de 19 anos, inclusive turistas, tá, pode comprar e transportar até 30 gramas de maconha seca, né, de flor seca. É importante ressaltar isso, que mais pra frente nós vamos falar ali de uma proporção pra derivados da maconha, beleza? Mas, galera, lá não é festa, tipo assim, ah, vou ali, vou comprar maconha e sair fumando, parará, parará, não. Claro que com a legalização vieram regras, né, restrições, permissões, enfim, tem existe um controle, né, senão vira baderna também, tá? E aí, pra começar, apenas estabelecimentos cadastrados e selecionados, né, com a permissão, podem fazer a venda de maconha e de seus produtos derivados. Vender maconha e derivados de maconha sem autorização pode ocasionar a lei numa multa de 5 mil dólares e até 14 anos de reclusão, então não é brincadeira, é melhor não mexer, né, é melhor fazer do jeito certo, porque lá a lei funciona. É proibido também vender pra menores, né, de 19 anos, e essa venda pode ocasionar sérias multas e penas também. Os estabelecimentos permitidos a comercializar maconha e derivados podem vender tanto em loja física quanto em loja online, então por lá você pode comprar maconha na internet, tá? E lá não tem, galera, é estabelecimento tipo na Holanda, né, os coffee shops, não existe um lugar que você vai lá, vai sentar, fumar um baseadão e tal, parará, não, lá é comprou e tchau, comprou, levou pra casa, quando você estiver indo e vai fumar onde é que você quiser, mas lá não rola, tá? Quanto aí a compra e porte por conta do consumidor, né, galera? Como a gente disse antes, qualquer adulto acima de 19 anos, se eu não me engano tem só dois estados que ainda consideram 18 anos, que é Quebec, não sei mais o quê, podem comprar e transportar até 30 gramas de flor seca, tá? Mas como existem derivados, né, diversos da maconha, comestível, líquido, concentrado, lá eles fizeram uma proporção que é o seguinte, pra cada 1 grama de flor seca, você pode comprar uma certa quantidade e transportar uma certa quantidade de derivados. Por exemplo, de flor fresca, né, aquela flor molhada, vamos dizer assim, você pode comprar e transportar numa proporção de 5 para 1. Então, se o limite são 30 gramas de flor seca, pra flor fresca vai ser 30 vezes 5, então 150 gramas. Pros comestíveis é de 15 para 1, né, então vai ser 450 gramas, né, de um brownie, sei lá, o que for que der pra comer. A proporção de líquidos é de 70 para 1, então seriam 2.100 gramas, né, 2 quilos aí, de líquidos derivados da maconha, e de concentrado, como rachixe, né, óleo e tudo mais, é de 0,25 para 1. Então, se você for rachixeiro, você não vai poder comprar e dar rolê com 30 gramas de rachixe, vai ser só 7,5 gramas de rachixe. Então, é importante destacar aí essas proporções, beleza? Pra cultivar em casa, galera, como é que funciona o cultivo lá? No Canadá, cada casa pode ter até 4 pés de maconha visíveis em floração, independente da quantidade de pessoas que moram lá, tá? Então, é isso aí, 4 pezinhos por casa, independente da quantidade de pessoas, beleza? E galera, não é em qualquer lugar no Canadá que você pode fumar maconha, né, então você não pega um baseado, acende e sai roletando por aí, né, porque existem regras, né, em locais específicos, assim como o tabaco, né, então, aonde pode fumar tabaco, pode fumar maconha, aonde pode fumar maconha, pode fumar tabaco, aonde não pode fumar nada, não pode fumar nada. Então, tem aí essas limitações diárias para fumantes e não fumantes, independente do que estiver fumando. Então, eu acho que é isso, galera, eu acho que as principais informações que a gente precisa saber sobre o modelo de legalização lá no Canadá são essas, espero que tenha ficado claro, né, espero realmente que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa algum comentário aí, comenta, tira dúvida, coloca sugestão, se quiser complementar alguma coisa também, Matt Broca vai ser muito bem-vindo, quanto mais informação boa, melhor. Show de bola? E galera, como eu falei lá no início, na verdade eu não lembro se eu falei, mas todo modelo, né, de legalização, de qualquer coisa que seja, mas principalmente relacionado às drogas, ele não é perfeito, tá? Então, lá no Canadá existem problemas, né, existem contratempos, e, por exemplo, né, o preço da maconha legal ser muito mais elevado do que o do mercado paralelo, então acaba que o mercado paralelo ainda existe ali, né, apesar de diminuir o crime e tudo mais, mas esse é um assunto mais complexo que eu gostaria de deixar para um outro vídeo, para uma análise mais profunda, né, provavelmente até debatendo com alguém que entenda mais que eu sobre política e tudo mais, acho que seria legal. Hoje nós vamos ficar aí com essas informações básicas de funcionamento, né, regrinhas, o que pode, o que não pode, e espero que vocês tenham curtido, e se curtiu, claro, meu querido maconheiro, deixe o seu like nesse vídeo, né, nunca vou parar de pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho, e, por favor, dê um confere lá na nossa loja online, a tabacaria online da Smoke Point, a gente envia para todo o Brasil os melhores produtos para a sua secha. Fechado? Então, galera, é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!